Pô, amigos, tá escuro, porque a lâmpada tá apagada. Eu vou acender a luz aqui agora? Mano, eu nem sei como é que eu vou fazer esse vídeo. Caramba. Bom, eu tô mais aqui. E infelizmente, minha cama se encontra desarrumada. Como sempre. E hoje, cara... Hoje eu não sei o que fazer. Deve ser umas 10 horas agora. Provavelmente, eu não sei, não sei. Eu queria ter postado vídeo no domingo, mas provavelmente esse vídeo vai estar saindo segunda. Bem triste, porque eu queria ter postado esse vídeo hoje. Eu queria ter feito esse vídeo hoje. No caso, eu tô fazendo esse vídeo no domingo, né? Doideira. Mas bem, pensamentos que eu tenho à noite. Caramba. Que foda, né? Ai, peraí. Editor, bota uma energia de que aqui na minha mão, ó. Foda. Bem, eu penso sobre muitas coisas, né, velho? Se esse canal vai estourar. Se eu vou ganhar inscrito. Se o Jake vai começar a postar vídeo, né, Jake? Ele vai estar aqui na minha mão, ó. O Jake tá aqui na minha mão. Hehe. Se eu vou ter dinheiro pra comprar um PC. Se eu vou comprar um notebook nesse mês ainda. Ou não, não sei. Eu quero comprar um notebook, mas sem money, né? Sem money. Eu não quero comprar um semi-usado. Eu quero um notebook legal. Que dê pra usar os bagulho da hora. Que dê pra gravar vídeo nele. Que, pô. Se eu for pra gravar vídeo, eu vou gravar uns videozinhos da hora. De Roblox. E, tipo assim. Eu não tô, assim, pedindo um notebook fonático. Eu poderia ter comprado um PC Gamer da hora. Pra gravar uns negócios da hora. Mas, assim, o notebook é só pra deixar os videozinhos com maior qualidade, né? Porque pelo celular fica meio bugadinho e tudo mais. Aí com o notebook é muito melhor, muito mais fácil. Posso usar o meu telefone como microfone. Que fica melhor ainda. E eu não preciso me esforçar tanto na edição. Bem, é tanta coisa pra se pensar, velho. Tipo assim. Eu já vou fazer 18 anos nesse ano, velho. Vou fazer 18. Cara, que doido. Eu quero enxerrar esse ano com o meu canal, pelo menos, deixando no 100K, velho. Eu quero que esse canal suba. Eu quero que esse canal suba. Eu não sei o que fazer. É foda. Cara, nesse exato momento, eu tô pensando mil coisas. Eu tô pensando em malhar. Eu tô pensando em uma ponte. E eu não vou pular nelas. Tô pensando nesse violão ali. Que eu aprendi a tocar uma música muito foda do Kurt Cobain. Aquela música lá. Eu não sei cantar. E bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu tô com fome. Mas eu não posso comer. Cara, eu tô comendo demais. Eu tenho que emagrecer. Eu tô me sentindo um gordo. E eu tô gordo. Eu tenho que emagrecer, cara. Meu amor de Deus. Se eu chegar nos meus 20 anos e eu tiver gordo. Gordo que eu, tipo, obeso. Eu vou ficar puto comigo mesmo. Eu vou me auto-xingar. Eu vou gravar um vídeo xingando eu mesmo. Tipo, esse vídeo é pra mim do futuro. Com certeza eu vou rever esse vídeo aqui e vou falar. Caramba, moleque. Se você não ficou magro. Não ganhou um shape. Eu vou te matar o seu filho. É, mano. É foda. Mas é, it's crazy. É, it's beautiful world. Ou não, não. Não, vai, vai. O mundo é legal. O mundo é incrível. Eu nem sei o que eu tô fazendo, velho. Eu tô bêbado de sono. Eu tô bêbado de comida. Eu quero comer. Eu tô com vários pensamentos. Eu tô achando... Eu tô começando a achar que eu tenho aquele bagulho que se chama TTH, velho. Foda. E eu não sei, mano. Eu não sei o que eu faço. Ah, mano. Que tonto que eu tô com uma musiquinha rapidinha. Bem, essa é uma das minhas habilidades, mano. Eu sei tocar violão. Que da hora. Eu queria aprender a tocar piano. Mas também... Mas tocar violão é da hora também. E cara, essa é a primeira vez que eu tô gravando direto. Tipo assim, sem parar. E eu não tô parando. Eu tô gravando de literalmente direto. Sem parar. O vídeo vai ficar com... Vai ficar muito grande. Ai, que foda. Deixa o like aí. Porque o cara... Porque o Yoko tá finalmente produzindo vídeo. Será que o Jake podia mais voltar a postar vídeo, cara? Eu tô realmente encacocado com isso, velho. Eu quero os vídeos do Jake, mano. Eu quero, na meia das minhas madrugadas, abrir o canal do Jake e ver lá um videozinho, velho. Eu quero muito. Mano, se por acaso eu ter que continuar nessa casa, eu quero que pelo menos naquela parte ali, ó. Nessa parte aqui, que esteja o meu PC. Um PC, pelo menos uma escrivaninha com notebook. Aqui naquela parte ali, ó. Uma mesinha com umas action figures de Dragon Ball, provavelmente. Provavelmente ele vai ter uma outra action figures do... Qual o nome daquele bichinho de... Rajime? Eu acho que é Rajime o nome. É um... A Rajime ia ter um action figure da Rajime bem ali. E provavelmente daquele outro personagem, Astolfo, isso. Aí ia ter um action figure de Astolfo. E provavelmente de um personagem que eu gosto bastante, que é o Goku. Ia ter um action figure de Dragon Ball lá, mas... Provavelmente ali também ia ter umas action figure ali. O do Goku, provavelmente se transformando em Super Saiyajin. E o Sonic. Eu não gosto do Sonic. Mas eu queria ter uma pelucinha do Sonic só por causa do Jake. Porque ele gosta do Sonic. Da hora. Eu acho que da hora mesmo seria ter uma... Ter aqueles travesseirinhos, né? Sabe aqueles travesseirinhos de abraçar? Aqueles retão, tá ligado? Deve ser muito da hora. Cara, e como eu disse há muito tempo atrás... É... Muito tempo não. Acho que tem uns diazinhos atrás aí. Mano, meu quarto é muito limitado, velho. Não tem muita coisa aqui. Tipo assim... Ele tá desse jeito. E provavelmente se eu falar alto demais vai dar eco. E tudo que eu quero é um PC gamer bem aqui. Um PC, uma escrivaninha, sei lá. Eu quero um lugar aqui pra eu sentar e fazer as minhas coisas, tá ligado? Sei lá. Aí eu vou gravar vídeo. Eu quero uma mesinha aqui, tá ligado? Da hora. Pra eu sentar uma cadeira gamer. E tudo mais. Ou sei lá, velho. Eu não sei se eu vou mudar de casa ou algo do tipo. Mas tá foda, velho. Tá foda. Eu tô me lembrando dos vídeos do iLeo, Cris, velho. Eu acho que eu me inspiro também muito no iLeo. Pra quem não conhece o iLeo, o iLeo é esse carinha aqui. Obrigado, editor. Provavelmente eu estarei colocando um... Sei lá. Bem, é isso, velho. É isso. Ai, que tristeza. Eu acho que eu vou dormir agora. Eu tô com sono. Tô com sono. Eu vou deitar nessa cama aqui. Que tá bagunçada. Amanhã de manhã eu arrumo. Inclusive, tá ali, ó. Chromebookzinho de merda. Tacar você no lixo. Presta pra nada, mano. Esse aqui não presta pra nada. Parece pra jogar no lixo. O negócio é o seguinte. It's crazy. My... My... My dick is crazy. Yeah. Como é que é aquele bagulho que o Jake falava toda hora, mano? Eu até esqueci agora. Lembrei, é. Whatever. 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 Não sei, mano. Nunca usei esse bagulho. Bem, eu vou dormir agora. Eu acho. Manhã vai ter um longo dia. E esse foi mais um videozinho só pra contar o que eu tô tentando fazer. O que eu faço. Nas minhas madrugadas. Eu... Eu não faço porra nenhuma. Basicamente, é os meus pensamentos. E o vídeo foi de pensamentos, cara. Demonstrei meus pensamentos aqui. Então. Whatever. Eu vou encerrar todos os meus vídeos assim. Whatever. Ou, sei lá, com um yo. Eu acho que é encerramento de vídeo. Ou vou falar um whatever. Ou um yo. Assim, só pra finalizar. Tipo, yo.